Música Pô pessoal como é que é tudo bem bem vindos ao canal E cá está o vosso amigo Speedfire PT a chegar aqui a Inmotors Na sua Kinko 350 para ir buscar a nova Zontes 350e E exatamente cá está ela, esta que está aqui parada Isto basicamente vou fazer o review e depois vou tentar comparar alguns pontos com a minha Nomeadamente há de ser velocidades e conforto e essas coisinhas todas Vá, até já E cá estamos nós então a borda Zontes 350e Como vocês podem ver o dia 2 é um dia chuvoso Chove, não chove, o piso está molhado E é nestes dias que a gente agradece a tecnologia que eu tenho nesta moto E que não tenho na minha Que é uma das grandes diferenças Estamos a falar do controle de tração Porque a minha ABS tem, só não tem é controle de tração E esta aqui já vem com controle de tração Depois olha, aproveitamos assim que está a trânsito Para ver também como é que ela se comporta Vamos devagarinho aqui no trânsito Sem grande stress E seguimos a nossa viagem A moto está muito, muito porreira Uma coisa que eu também gosto muito nesta moto, nesta scooter das Ontes É o facto de ela ser Killers E estamos a falar do Killers de terceira geração E o que é que é um Killers de terceira geração? Basicamente, vocês reparem Ó, eu tenho aqui no meu Pulse A chave, a chave é isto Eu posso usar como uma bandelete Uma, sei, uma bandelete Daquelas de ginásio Mas não é uma bandelete de ginásio E vai aqui sempre comigo E a moto, ou seja, sempre que eu estou a um metro e meio da moto Se ela estiver desligada, liga-se Se ela estiver em stand-by Ela desliga-se, detecta que a chave já não está perto E bloqueia Vocês também podem usar aqui no Pulse Ou tem aqui esta zona de compartimentos Aqui à frente deste compartimento pequenininho Por baixo do display Onde vocês também podem guardar Mas aqui no Pulse, na minha opinião É o sítio ideal para ela E depois tem a particularidade Que se vocês ficarem sem bateria Ou sem corrente por algum motivo Aqui na moto Ela tem uma antena própria perto do sensor Que consegue mesmo assim Abrir a moto Abrir não é para vocês andarem com ela É abrir para vocês poderem aceder às coisas Normalmente Ficaram sem bateria Estrancam Conseguem abrir o banco Tirar a bateria Trocar Fazer as coisas todas Não ligar a moto E seguir viagem Para isso não dá Ok? Não tem bateria Não tem bateria O sensor só serve para desbloquear a moto Não é abrir A desbloquear É a palavra correta Ora, antes que eu me esqueça Aqui uma coisa que vocês devem fazer nesta moto E normalmente todos os motos Verem com pneus CST Que é o caso desta É assim que possível Trocarem Para algo Que vos dê mais confiança Eu digo-vos isto porque Em piso seco Não há qualquer problema Mas em piso molhado Como está hoje Não são Os melhores pneus Para estas situações Daí Contra a ultração E o ABS Serem uma grande ajuda O que é que eu gosto aqui Nesta zona também É esta parafonola De tecnologia que aqui tem Por exemplo Vidro É elétrico Duas posições Para cima E para baixo Não tem que estar aqui Manualmente a subir Nem nada Depois tem A abertura do banco E do depósito do combustível Também é tudo elétrico Os punhos Retroiluminados Manetes Com ajustes Tudo com aquela qualidade De zontes Que eu já estou habituado E sempre vos trago Aqui no canal Aqui os apoios Dos espelhos Os próprios espelhos Esta aqui já vem Com proteções Para os punhos Mas vem com muita coisa Que eu ainda nem cheguei A mencionar Ok Eu vou arranjar um sítio Para parar E vos falar então Primeiro aqui Do ecrã Entramos aqui Onde eu não estorvo Ninguém E agora O modo está parado Vamos ver Set Ok E entramos aqui E vocês podem ver Eu tenho Simple Race Casual Street E volta ao simple Portanto é que eu vou colocar No modo casual Deve fazer set Tenho aqui A conexão O emparelhar O modo automático O brilho O nível do brilho Aqui informações do bluetooth O bluetooth está on Informação dos pneus Ok Aqui Está certo Controle de tração Para vocês ficarem aqui A clicar agora no set Vocês podem ficar a piscar Controle de tração Aqui um relógio Para acertar o relógio Mas o nome interessa Unidades Língua Informação E aqui com este QR Code Vocês ligam uma aplicação Para vocês depois terem Acesso a informações da moto Nessa aplicação E também depois terem GPS Essas coisas todas E exit E faço isto E vocês reparem Que este visual Eu mudei Estava no Racing Mudei para o Casual Já mudou A maneira como É apresentada Pronto Agora que vocês já viram O ecrã Vamos falar aqui Mais do guiador Onde nós temos aqui Deste lado Um travão de parque No lado esquerdo Se vocês pararem Com o descanso lateral De uma subida Numa descida Tem este travão de parque Médios e máximos Luzes de passagem Quatro piscas Pisca direita e esquerda Uma buzina O botão Do vídeo elétrico E o botão Do set e do mode Para vocês andarem A mexer Aqui no ecrã O mode Serve para vocês Mudarem aqui Informação em baixo Onde vocês têm aqui A autonomia O trip Manutenção Média Em kmh E depois As médias Instantâneas Ela não vai gastar A volta dos Quatro Quatro litros O painel Vocês estão a ver Um painel Bastante completo Com toda a informação Que vocês necessitam Pressão dos pneus RPM Relógio Nível de combustível Temperatura do motor Velocidade Aqui aquelas informações Que eu já pedi Aqui a pressão E temperatura Dos pneus E depois aqui Temos o modo de condução Que é o eco Que é este botão aqui Ou o suporte São os dois modos De condução Que vocês têm disponíveis Na moto Se querem poupar gasolina Vão em eco Se querem gastar Um bocadinho mais de gasolina Metem no modo suporte Eu hoje Vou andar Sempre em eco Porque o tempo E o piso Não permite Estar a aventurar Muito Já que carrei Aqui nestes botões Deste lado direito Nós temos então Os dois botões Do assento E do Do ato passo de gasolina O botão para ligar a moto Ou desbloquear a moto Corta corrente O botão para os motos de condução O botão para as luzes Ok E depois temos aqui O starter da moto E por baixo Temos então Punhos aquecidos Mais Uma diferença Substancial Da minha Kinko Que é Estes punhos aquecidos E nestes dias De frio Até vou ligá-los Faz toda a diferença Atenção que estamos a falar De punhos aquecidos Com seis Seis posições Disponíveis Já que Estamos aqui Ainda no guiador Ele também É ajustável Em duas posições Manualmente Mas provavelmente Devem ter que tirar Esta tampinha Que está aqui Para poderem Ajustar Por baixo Temos então Duas zonas De arrumos Onde aqui deste lado Nós temos então Uma tomada USB tipo C E uma tomada USB tipo P Normal E aqui Uma zona de arrumos Elas são bem grandes Bem fundas Têm espaço Mais que suficiente Para vocês terem A meter muita coisa Ali dentro Até uma garrafa De água Se vocês conseguem Colocar Dentro destes Destas zonas De arrumos Agora Mais um ponto Aqui Que eu hoje Vou andar a comparar Esta com a minha Kink A 350 Que são muito Semelhantes Que a minha Ganha Na minha opinião Para mim É conforto banco Eu acho a minha Kink Mais confortável Do que esta Zontes Contudo A Zontes É confortável Ou se calhar Sou eu que já estou Mais habituado A posição da minha Mas pronto E em termos de posição Aí esta aqui Ganha Em relação a minha Kink Que eu consigo ir Com as pernas Ticadas Ou consigo Ir nos 90 graus E isso Faz toda A diferença E como vocês Podem ver aqui Pela frente Está a chover Eu estou a fazer O melhor possível Tenho o vidro Agora na posição Mais baixa Porque é para Não interferir Com o meu campo de visão Porque se eu puser Nesta posição Já interfere Estas bolhinhas Todas estão no vidro Já interfere Portanto eu vou pô-lo Na posição mais baixa Outra vez Que é para ter um excelente Campo de visão Enquanto estou A conduzir Opa Mas o motor É uma delícia É mais um ponto Que ganha A minha Kink Apesar da minha Kink Ter um excelente motor Esta Tem mais power Responde mais rápido E é muito agradável Se conduzir Eu gostava Que o som dos cabos Fosse diferente Fosse um bocadinho mais Mais desportivo Está muito scooter Estão a perceber Mas pronto Já sou eu A ser A ser picuinhas Com uma marca Que vos oferece Um excelente produto Com um preço Que eu acho Que está Muito competitivo O preço Vocês já sabem Que podem ver Ou aqui em baixo Na descrição Ou daqui a bocadinho Depois No final do vídeo Aí eu Ó E que assim Ultrapassamos Ó Já estou a sentir aqui O quentinho Dos punhos aquecidos Vamos aqui devagarinho Que é para não Estar a interferir com ninguém Não causar problemas E ela no meio do tránsito De certeza Que se vai Portar Muito bem Há nas vossas viagens DC19 Cheias de tránsito Não irão ter Grandes estresses Ela é mais ou menos Do tamanho Da Da minha Então eu faço a viagem Sem problemas Com esta também Irei fazer E como vocês podem ver Eu chego perfeitamente Com os pés ao chão Aí eu estou com o material De chuva Que é Que não é o que eu costumo andar Porque até eu estava Trotinete E como estava na trotinete Este é o material que eu costumo andar Na trotinete E é o material que eu estou Porque eu normalmente Ando com as minhas Momodesign Para a chuva Aí como vocês podem ver Devagar Devagarinho Nós Vamos fazendo A nossa viagem Opa Estou aqui quentinho Este pedido Ter era bancos aquecidos Aí é que era Os ondes Será que No próximo dele Não podem pôr os bancos aquecidos Só eu pedir mais um Um bocadinho E Falar em bancos Olha Aqui por baixo do banco Eu tenho todo o meu material De filmagem Mais algum material Para a chuva Tem espaço suficiente Para dois capacetes A ABS Tudo a funcionar Como deve ser A moto não mexe Um centinho para o lado É pá Isto é fixe Estou aqui a fazer Teste de travagem Aqui com este piso molhado E na minha não Na minha não é Não é assim Aqui A tecnologia A trabalhar para nós Ajuda E ajuda Imenso Também ajuda Estes espelhos Com boa visibilidade Para trás Nenhum deles Me oferece fantasma O que é O que é muito porreiro Opa A moto Eu vou dizer moto Porque isto É uma moto É um Na categoria scooter Mas não deixa de ser Uma moto Tem pergaminhos Muito Interessantes É a pena É mesmo O tempo Não estar A ajudar Mas mesmo assim Eu faço Aquilo que posso Dentro das condições Que tenho E espero Que vocês Compreendam E apesar de estar De chuva Aqui o pendura Nesta moto Vai bem Sentado Tem aqui Os apoios Dos pés Muito bem Encaixados Ou desenhados Em toda A carnagem São Tão Slims Estão Elegantes Está Muito Para a moto Está toda Muito bem Muito bem Conseguida Isto é uma Uma moto Scooter Que eu Não me importaria De ter Para mim mesmo Porque Eu gosto É disto É ter espaço De arrumação Meter as tralhas Lá para baixo Não ter Que me preocupar Com mais nada Se quiser viajar Eu também Consigo viajar Ok Uma scooter Destas Dá para andar Perfeitamente Na casa Dos 130 140 Eu não Hoje nem Desistei Porque as condições Não os permitem Mas da maneira Como este motor Está a responder Aos meus comandos Tenho a certeza Que não Irá ter Grandes problemas Em fazer Ou atingir Essas Velocidades E agora Vou procurar Um sítio Para vos falar Das classificações Pois é pessoal Como vocês puderam ver Aqui o tempo Não me está a ajudar Muito Mas vamos aproveitar A falar aqui Desta excelente Scooter Das ontes É a maxi scooter Mais equipada Que eles têm Como eu já vos falei Temos o Controle de tração ABS Punhos aquecidos Vidros elétricos Ontes Punhos Isto retroaluminado Isto tudo A abrir eletronicamente Vocês já estão habituados Nesta marca E temos aqui Uma scooter Com motor Muito porreiro Estou aqui a falar De um motor Monocilíndrico Refrigição líquida 4 tempos 349 centímetros cúbicos 36 cavalos Às 7500 rotações 38 newtons Às 6000 rotações Obviamente Estamos a falar De um motor Que já é Euro 5 A transmissão Dela É automática Deste lado Temos aqui Um escape Que eu gostaria Que tivesse Um somzinho Diferente Mas não Não é mau E na parte Da frente Nós temos Então O vidrio elétrico Como eu já disse Que eu acho muito porreiro Toda a iluminação É tudo em ledo Um design Muito agressivo Suspensão Dianteira Telescópica ABS Um disco Com pinças De Gijuan 4 pistons E tal e qual Como eu previa Temos então aqui Uma jante De 15 Por causa Que está com uma cor Muito perrada Assim um dourado Com os pneus Os CST Que eu vos falei Neste caso Com as dimensões 120-70 Já aqui Na parte Nós temos então Os assentos Como eu falei Pessoalmente eu prefiro O assento da minha 5 Mas aqui Vai-se bem Vai-se confortável São largos Pegas para a pendura Tudo com excelente Qualidade Debaixo do assento Também temos a arrumação Que eu já falei Aqui a iluminação Tudo em LED Porreiro O stop Duplo amortestor Com custo De 88mm Um disco Com o sistema Travagem Da Gijuan ABS E para completar O conjunto Temos então Uma jante 14 Equipada Com os mesmos CST da frente Com as dimensões 140-70 Eu penso que já o fiz na estrada Mas vou aqui relembrar A altura do assento São 770mm Portanto Vão chegar perfeitamente Ao chão Atenção Que neste momento Estou com o descanso central Ativo Portanto Ele tem descanso central E descanso lateral Estamos a falar De uma scooter Que pesa À volta de 200kg E temos aqui No meio das minhas pernas Um depósito De 16 litros Estamos a falar À volta de 400km 400 e poucos km De autonomia Com esta Bela scooter Eu não tenho Nada a apontar À scooter Só tenho coisas boas A dizer Tudo aqui O material Aqui ao toque Os botões A qualidade dos botões Todas as proteções Todos os extras Que vêm A equipar este modelo Acho que Pelo preço Que mais uma vez Que eu já vos disse Justifica E vocês vão ficar Muito satisfeitos Com estas Ondes 350e Se vocês gostaram Se vocês têm que fazer Pessoal É isso mesmo Se inscrever o canal Ativar o sininho Partilhar Comentar Deixar os vossos likes Que o vosso amigo Speedtirept É aqui com esta pulseirinha E de 11350e Fui